Somos o comando garantido Vai estudar, vai balançar, a vermelha Vamos fazer a ilha toda enlouquecer Cantando galera apaixonada Meu amado comando garantido Se é pra brincar que boi, vamos cantar com emoção Sou a voz da galera, a força do coração Somos o comando garantido, sou a força do porão Um terremoto vermelho que estremece esse chão Vai tremer, vai tremer, vai tremer Vermelho é sentimento, vermelho é emoção Vermelho e branco são as cores da minha nação Vermelho é sentimento, vermelho é paixão Vermelho e branco são as cores da minha nação Somos a voz do coração A força do povo ao encarnado É um sentimento garantido Se é pra brincar que boi, vamos cantar com emoção Sou a voz da galera, a força do coração Sou a voz da galera, a força do coração Sou o comando garantido, sou a força do porão Um terremoto vermelho que estremece esse chão Vai tremer, vai tremer, vai tremer Vermelho é sentimento, vermelho é emoção Vermelho e branco são as cores da minha nação Vermelho é sentimento, vermelho é paixão Vermelho e branco são as cores da minha nação